Ah, Vanessa, eu não aguento ficar longe de você. Ah, um fim de semana inteiro é demais. É, você tem o bebê pra te fazer companhia, mas e eu? Meu pai me fez jogar todos os pornôs fora. E eu joguei. Ah, sinto tanta saudade de você. Eu não como, eu não durmo e ando desmaiando aqui e ali. Ah, eu tô mal. Ei, espera, com o que você tá falando? Vanessa! Olha o seu problema, garoto. Eu te amo. Ei, 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 Vanessa, ela te liga depois, quer dizer, ele te liga depois. Olha o seu problema, garoto. Jamais na vida comece a chorar na frente de uma mulher. Elas perdem o respeito por você. Quer saber o que fica parecendo pra elas? Assim, ó. Eu não como, eu não durmo, eu não... Bolha de meleca. Eu não durmo. Sim, você! E agora você tá chorando por quê? Você faz parecer tão triste. Eu sei que fica chato pra um homem, mas Vanessa sempre me diz pra ser mais... Sensível, não é? Isso, isso. Como sabe? Palavras não é você, amor, sou eu, sou intensa demais pra você, sou um familiar. É, já ouvi muito isso. Quando estavam nus, não é? É, é, o que querem dizer? Eu conheço as mulheres, filho, e é assim que elas dominam você. Elas dizem pra você ser sensível. E quando você tenta impor regras a elas, elas mandam em você. Você tenta dizer alguma coisa a elas, e elas dizem... Ah, esse é o mesmo cara que chorou no meu ombro e que me enche de meleca. Ah, moço, eu não como nada, eu não durmo, eu não... Bolha de meleca. Eu não sei nada sem você. Tá dizendo que a Vanessa não quer que eu seja sensível? Mas é claro que não. E com certeza ela tá no telefone com as amigas rindo de você agora. Ah, qual é? Vanessa não, ela nunca, jamais faria isso. E aí, ela disse que ele tava chorando no telefone com saudade dela. Que bom que você desabafou o cuticulti. Você é um frecote. Oi, mamãe, oi, paizinho, oi, Clé. Oi, seu chorão.